E essa música é de FJR, diretamente de Atlanta, Estados Unidos da América, para o mundo! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Essa é a programação, pra você, é lésbio equitador, ligue seu celular, ligue aí seu celular! Essa é a programação, pra você, é lésbio equitador, ligue seu celular, ligue aí seu celular! Essa é a programação, Deus tem para te dar, na minha casa, todos vão assistir, Essa é a ideia brilhante, que vem lá de Maurício, quer adorar, o Deus da minha vida, Ele me amou primeiro, e o Deus do garapá! Let's, let's, let's go! Let's, let's, let's go! Let's, let's, let's go! Let's, let's...